Galera, abrimos uma oficina automotiva, véi. O Bulldog tá fazendo o seu negócio crescer! Boa, galera. Ó só, vamos conferir aqui então o Car Mechanic Simulator 2021, véi. Vamos nessa, então já vamos começar uma nova partida, colocar o nome do perfil. A gente entende tudo, tudo disso. A gente vai saber tudo. Mais ou menos, né, cara? Nossa, eu confio muito no Lobo, que eu não entendo nada. Nada de tutorial. Bora direto aqui, cara. Que tutorial o quê? Pra que tutorial a gente já nasceu sabendo? Não, pô, eu já peguei as instruções antes, cara, que eu não sou maluco, véi. Eu não peguei instrução nenhuma. Sabe quando o carro dá defeito e ele para na estrada assim? Eu sou aquele cara que põe a mão na cintura e fica assim olhando, véi. Que burro está acontecendo? Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha só a nossa oficina lindona aqui, ó. Auto Repair. Tá bonitona, né, véi? Ó só, no meio da estrada aqui a oficina. Então bora lá, né? Bora, que a gente vai. Não dá muito aqui, ó. Olha só. Tá lindona, né? Tá. Com que carro que a gente vai fazer se não tem carro aí? Não, então pra isso, ó. A gente tem que atender o telefone, ó. Tá tocando o telefone. Finge que o telefone tá tocando, ó. Tá tocando. Olha aqui, já tem um pedido aqui, ó, de reparos, véi. Vamos já aceitar esse aqui? Bora! Seguinte, já aceitamos, já tá aqui, ó. Coitado do dono desse carro. Mal sabia ele em que mãos que o carro dele está. Que é o primeiro serviço, cara. A gente vai olhando a notinha, ordem de serviço 001. Vamos lá, então, ó. Seguinte, a gente tem que deslocar o carro. Eu vou colocar ele no ascensor A, né? No elevador A. Já vão deixar ele lá pra dentro da oficina, né? Já tá aqui, ó. Já coloquei ele. Tá aqui na oficina. Tem dois elevadores, né? Olha, eu vou ser bem sincera, que pra uma oficina tá tudo bem bonito. Tá arrumadinho, né, cara? Porque eu já fui em piores. Ó, então vamos dar uma olhada aqui no estado do carro, tá? Ah, tá. Esse é o carro. Fazer tipo o check-up do carro. É, o check-up. Aqui a gente tem tudo, a versão do carro, o peso, o tipo de aro, variante de cor e tal. Vamos dar uma olhada aqui no desenho dele. Eu mudaria de cor pra fazer surpresa pro dono. Não, sem surpresa. Ele vai gostar, Lolo, confia na call. Não, ó aqui o que o cara pediu pra gente arrumar, ó. Trocar as quatro bobinas de ignição, corretes e acessórios, disco de freio, as pastilhas de freio. Tá, isso eu sei. Que se não trocar, desgasta e aí você vai morrer. Exato. Na estrada, na curva, meu filho, você vai morrer se não trocar a pastilha de freio. Basicamente tudo aqui pode dar problema na estrada, né? Então é bom a gente fazer com calma aqui. Rolamento da roda, vela de ignição. Tu vai trocar por um desgastado? Não. Como fazem por aí? Nada. Aqui é a oficina papiseira do Bodognet. De primeira, galera, de primeira. Seguinte, vamos começar com o que é fácil, então? Tá. Vamos lá, com as pastilhas de freio. E eu sempre começo com o que é difícil, pra deixar fácil pra depois. Se não, quando tu estiver cansado vai ter mais difícil pra fazer. Não, disco de freio, ó. É, rolamento da roda. Com os braços cansados. Não, vai dar tudo certo, galera, confia. Tá bom. Rótula de direção. E o resto é tudo interno, né? Então, beleza, a gente vai fazer a parte que é mais externa aqui primeiro. Tá, bora. Tá aqui já, né, velho? O carro tá aí de boa. Vamos só dar uma elevadinha nele. Meu Deus. Aí, de boa. Lindo demais, lindo demais. Eu já gosto sempre que começar... É... Já removendo com a boa. Agora já... Meu Deus. Já remove com a boa. Trocar a cor é fichinha. É, cara. Já é de boa, né? Tá. Beleza. Beleza, olha só. Aí, como eu marquei aqui, ó, no nosso... Na nossa checklist. Tudo que eu botei em estrelinha são coisas específicas que eu quero já observar agora. E essas coisas estão em azul já, ó, pra facilitar, tá vendo? Ah... Tipo, eu botei ali a... Tem uma pecinha que tá em azul ali, ó. Isso. Ali vão ser as... Dentro do verde tem uma pecinha que tá azul. São as pastilhas de freio que ficam ali presas na roda, né? Então a gente começa já tirando o pneu, né? Já vamos tirar o pneu, já que a gente tem que mexer na pastilha de freio. Quem dera se na vida real fosse tão fácil, né? Ia ser de boa. Com essas rosquetas aí, chega a dar um ódio quando tem que tirar e botar isso aí. Deixa eu tirar a pinça do freio. Tem um... Ó, só. Tem um... Ai, tu põe direito isso aí depois. Tá enferrujadinho esse, ó. Pra gente tirar, vai ter que passar um... Um gimo penetril. Tá ligado nos paranômios. E olha esse aí como tá mal. Tá feio, né, cara? Olha só. Meu Deus. Esse aí mora de frente pra praia, que o Salitri comeu todo. É, tudo isso aqui a gente vai ter que trocar. A maresia devorou isso aí. Pastilha de freio. São quantas pastilhas que o cara quer que troque? Todas? Ó, das quatro rodas, ó. E o disco de freio ventilado também, né? Então, disco de freio ventilado são dois, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar isso aqui na lista de compras. E a pastilha de freio também na lista de compras. A gente vai fazer compras disso aqui. Ah, que lindo. Vou tirar a pastilha e o disco de freio. Quero ver lembrar. Quero ver lembrar. Como é que é bom? Calma, filha. Calma. Vamos no tablet, que aqui é uma oficina... Nossa, é já muito chique. Topzera, né, cara? Deixa eu dar uma olhada na nossa listinha de compras aqui. Disco de freio ventilado são dois, né? A gente vai comprar dois pra já começar bem aqui o nosso reparo, né? E aí... Se tu quiser, tu pode já deixar comprado ou tem que comprar na hora que tá fazendo? É, é bom assim... Eu posso olhar a checklist de que a gente vai trocar e aí a gente já comprar antes, né? Não tem problema. Mas eu gosto de fazer durante pra gente ter um controle maior. Não, mas antes de ter um carro. Tipo, se tu não tivesse aceito nenhuma... Ah, se eu sou o barão das oficinas, aí eu... Já pode comprar antes. Compro uma, mas só o maluco vai fazer isso no jogo, né, cara? Tudo bem, né? Tá bom. Deixa eu ver. Tá bom, né? Que é que o maluco quer perguntar um negócio desse, idiota desse. É, cara. Que é que eu quero dar uma coisa imbecil dessas, né? Deixa eu ver, cara. A pastilha de freio tá aqui, ó. Quatro. Beleza. Comprar essa peça. Tudo vai dinheiro, né? A gente tá com a face game na frente, mas a gente tá com 14 mil de dinheiro. Aqui custa 40 cada um, né? Tudo isso a gente vai gastar, mas a gente tem que cobrar mais do que a gente vai gastar, né? Esse é o princípio, né? Beleza, então vamos montar aqui, ó. Disco de freio ventilado. Tá vendo que a gente vai tirar um que tá aí... Nossa, que tá péssimo. Tá mal. 13% a vida dele. Quase que não chega na oficina esse aí. É, a gente vai botar o que tá 100%. E a pastilha de freio também, ó. A gente comprou quatro. E a gente vai botar uma das... Vocês estão ligados que tem gente que coloca um de 70%, que é de 30% de 100, né? Vocês estão ligados isso aí? O cara pediu, a gente põe a novinha, né? Tá. E é isso, né? Fechou o Didi. A gente já remonta aqui o pneu. Beleza, agora é só fazer do outro lado também e trocar a pastilha de freio e o disco do outro lado também, né? Nossa, que terapêutico isso. A Gabi gostou, né? Ah, quando é na vida real uma dor de cabeça, que, meu Deus, que ódio de ter que fazer isso de coisa. É, cara, trocar pneu a gente troca. Mas aí a pastilha de freio normalmente leva na oficina, né, cara? Não faço sozinho não. Vamos lá, então. Beleza. Vamos tirar aqui, tá feião, né, velho? Tá horrível. Vamos tirar isso aqui e botar o novinho agora, né, galera? Aqui, ó, que a gente comprou. Vamos botar o disco novo e aí por cima a gente coloca a pastilha de freio presa aqui na roda, né? Beleza. Ah, isso aí que faz um... Exato. Fazer! Quando tá freio, não fazia! Quando tá em 13%, fazia! Quando tá em 100, não fazia, não! Não fazia nada! Não! Ó, fechou, né? Isso aí é pra estar inteiraço. Top! Vamos dar uma olhada na checklist, ó. Já tem alguns marcados em verde, ó. Esses aqui a gente já desmarca, que é... Eu não quero nem que ele apareça em azul pra gente ali na interface, né? Sim, que já fez. Então, ó, a gente trocou duas pastilhas e dois discos de freio ventilado. Digi, né? Agora, nos de trás agora, né? Vamos dar uma olhada nos de trás, o que a gente tem pra fazer, ó. De trás, são só as pastilhas, né? Não precisa trocar os discos, né? Claro, né? Beleza, dá pra passar aqui, ó, que tá encher o rujadinho. É porque sua vina não quer gastar. Tá, beleza, isso aqui é o que tá gasto, é esse. Vamos tirar aqui a cobertura dela e aí a pastilha a gente tira também. É, mas o outro tá bonito ainda. Não, o outro tá topzera, né, cara? Fechou. Que musiquinha gostosa. É, cara, esse tipo de jogo, cara, eu acho terapêutico esses caras de simulador. Eu sei que tem mó galera no canal que curte, cara. Ah, eu gosto. Sinceramente, eu não entendo nada, mas eu gosto. Eu adoro os simuladores, adoro. Simulador é legal, né, velho? É, a gente tá pensando em mais alguns aí pra trazer pro canal, se a galera gostar. Se tiverem ideias de simuladores pra gente trazer no canal, comentem aí. Sem contar os de mau gosto. Tem os de mau gosto aí, que pelo amor de Deus, aí a gente corta. Não, caramba. Mas esse divertido, assim, é da hora. E já aproveitem, galera, que vocês estão assistindo aí, já deem um likezinho nesse vídeo, né? Pra dar uma força aí pro canal, pra dizer que vocês curtem esse tipo de conteúdo no canal, pra gente saber, né? Exato. Bora lá, tirar aqui a nossa pastilha. Tudo enferrujado. Tudo mal, né? Beleza. Agora tá instaladinho. Todas as pastilhas de freio estão trocadas aí. Só vão prender. Não pode esquecer nada, hein, cara? Se a gente esquecer de botar uma peça aí, não tem como devolver o carro pro dono, né? Ainda bem, né? Porque imagina devolver faltando o parafuso. É, devolvei o homem capuz depois. Não dá, não. Fechou aqui, ó. Pastilha de freio, check. E aqui, check. Check. Beleza. É, rolamento da roda, cara. É lá na frente, velho. Tinha que ter trocado um rolamento? Eu não tinha visto? É isso? Vou dar uma olhada aqui. Não, é lá do... Aqui. Aqui tem algumas coisas pra trocar que a gente não tinha visto, cara. Então, vamos ter que tirar de novo, hein? Eu tinha, eu só guardei a informação do momento certo. Ah, ela guardou pra ela, né, cara? Entendi, velho. Entendi. HB dessas, né? Tá, beleza. Eu acho que a gente vai ter que tirar a peça toda, né, velho? A gente vai ter que tirar essa peça toda. Se eu tirar o semeixo de transmissão dianteiro... Tiro aqui. Beleza. Eu consigo acessar agora. Aí eu consigo o rolamento da roda, né? Ah, tá. Listinha de compras. Vamos adicionar pra listinha de compras. A mesma coisa, a rótula de direção. A gente adiciona a listinha de compras. Aí tu vai na lojinha. Aí eu vou no tablet aqui. Deixa eu olhar nossa lista de compras. Vou tirar o disco de freio que já foi. E a pastilha de freio que já foi também, né? Rolamento da roda. É um só? Eu acho que é um só, né, cara? Eu não tenho certeza. Se precisar de... Ah, já vamos olhar direto, né, cara? E a rótula de direção, eu vou comprar uma por enquanto. Mas deixa eu já dar uma olhada se é mais de uma, cara. Talvez precisa mais ou não. É, rolamento da roda são duas. E rótula de direção são duas. Eu imaginei, né, cara? Porque o cara ia querer deixar equilibrado, né? Um de cada lado. Beleza. Então vamos lá. Comprar mais um de cada. E aí a gente já faz a boa aqui, né? Vamos tirar a rótula de direção. E o rolamento da roda, né? Aí adiciona. Vamos botar um 100%, né? Que é o que o nosso cliente merece. Fechou. Aqui tá trocado, hein? Aqui já tá trocado. Vocês vão ver, ó. Esse aqui tá em verde, ó. A gente atira a estrelinha. Esse aqui também a gente atira a estrelinha. Pra já nem aparecer em azul mais, né? Mas olha só. Que maravilha. Deixa eu devolver o semi-eixo. Colocamos o eixo ali de volta. E aí a gente já coloca o pneu de novo, né? Se eu tivesse visto antes, não precisava tirar o pneu duas vezes. Mas tudo bem, né? Já os pouquinhos vai vendo, né? É. Vamos lá pro outro lado, então? Bora te bora. Bora tirar aqui o pneu, né? A gente vai ter que tirar de novo, infelizmente. Mas aí, ó. Já fica de boa. É o mesmo serviço desse lado, pelo visto, né? É. É o mesmo serviço, né? Vou tirar o do meio. Vou tirar o eixo aqui. Tirar o parafuso. Pera, cara. Eu vou olhar pelo outro lado que acho que é melhor, né? Tirar o rolamento. E a rótula de direção aqui, né? Tava bem mal mesmo. Tava enferrujado, né? E eu gostei que visualmente dá um certo nojo da peça. Tipo, sai daí! Sua peça imunda! Não, eu gostei que visualmente tu vê quando tá bonito ou quando tá ruim. Oi, tem alguns carros que o cliente deixa aqui. O carro já tá imundo, velho. Tem que dar até uma lavada no carro, velho. Ah, é? Tem que fazer uma limpeza no carro. Beleza, fechou aqui. Olha só, velho. Maravilha, hein? Lindão, né? Lindão. Então vou tirar do azulzinho aqui, porque a gente já terminou esse. Fechou, fechou. Beleza, a parte fácil já foi, né, cara? Agora são as bobinas de ignição, a correia de acessórios e as velas de ignição, né, cara? Tudo isso aqui é peça de motor, né? Então, bora pra cá, hein? Deixa eu já marcar aqui e a gente já vai fazer a boa aqui pro cara ficar com o carro inteiraço, hein? Vambora então, né? Ó só. Tudo marcadinho aqui, ó, que a gente tem que fazer, né? Tudo lindo, maravilhoso. Aqui tem as bobinas, embaixo das bobinas ficam as velas de ignição, né? Claro. Obviamente, né, cara? Obviamente que eu sabia, né? Claro, óbvio. Meu Deus, jamais, né? Jamais erraria isso. Então vamos lá, bobinas são quatro, né, cara? Vou botar a bobina de ignição na lista de compras e a gente tira aqui as bobinas. Primeiro a gente começa tirando as bobinas de cima do motor, né? As bobinas podreiras, né? Fechou, vamos tirar a tampa da cabeça do motor, né? Tirar os parafusos aqui. Nossa, quero ver, lembrar onde é que botou depois. Passar um... Ah, esse aí, tá enferrujadinho. Tá enferrujadinho aquele ali, né? Fechou? Tá, beleza. Eu consigo acessar por aqui vela de ignição, velho. Vamos tirar as velas de ignição, ó. São três, quatro? São quatro também, quatro também. Uma embaixo de cada bobina de ignição. Aqui as velas de ignição. Tá. Didi, né? Botar na lista de compras? Botar na lista de... Na real, acabei não botando. Tirei ela sem botar, mas a gente acha igual, né, cara? Bobina e vela de ignição aí já não é nessa parte aqui da lista, né, cara? Já é onde é que fica aqui, loja de eletrônica, cara. Bobina de ignição, tá aqui. Quatro. Quatro. Vamos comprar. E a vela de ignição também são quatro, né? Tá. Beleza, né? Então vamos começar botando as velas. E tu começa o jogo com quanto de dinheiro? Porque pro primeiro cliente tu precisa ter dinheiro pra comprar essas peças, né? É, começa com uns 15 mil já, né? A gente já tem um papel de giro aí, inicial aí, que é... Ah, tá, tá linda. Pra fazer a boa, né? Beleza. Vou ver se eu consigo por aqui, cara. Tá pensando que Bulldog Nerd é bagunça. É, cara, aqui, ó. Botar as velas. Pepe, já tirei a vela. Essa aí pouca gente vai pegar essa referência, hein, cara. Chapolin colorado. Fechou? Tá. Aqui do lado, cara, eu consigo abrir por aqui. Eu vou ter que abrir todo o motor, velho. Não me lembro disso, não, hein. Calma, tu não tem que botar o de cima. Tem que botar o de cima, tem que botar o de cima. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui pra remover aqui do lado, velho. Que a gente, na real, vai ter que mexer nessa correia ali, né? Dá a impressão que tem que tirar esse vermelho redondo aí, né? Eu acho que a gente vai ter que abrir... Sei lá. Vamos ter que abrir geral, hein, velho. Não dá pra abrir só a tampa de distribuição, né, cara? Eu acho que a gente vai ter que tirar esses eixos aqui. 100%, né? Eu não tenho... Eu tenho 0% de certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pra gente mexer aqui. Se eu tentar nesse amarelo, ó. Ele não deixa, né, cara? Eu tenho que tirar alguma peça antes. Eu acredito que a gente vai ter que tirar esses eixos aqui, velho. A árvore de camis, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado, velho. Só pra gente não fazer bobagem aqui do carro. Tampa de distribuição, velho. É que aqui a gente vai ter que tirar do outro lado pra tirar a tampa do outro lado também, né? Eu acho que vai ter que ser isso, né, cara? Certeza, né, velho? Certeza, né? Vamos ver se vai dar bom. A Gabi ajuda aí pra gente não esquecer nenhuma peça depois, hein? Com certeza. Será que a Gabi vai lembrar, galera? Claro, vocês me conhecem. Quem me conhece sabe. Meu Deus, cara. O pessoal adora essa frase. É isso? Deixa eu ver aqui, hein? Aí. Cadê a distribuição? Foda dentada, cara. Ih, já me perdi toda. Muito, muito confuso. Anota no bloco de notas. Tá, cara. Eu acredito que é isso, né, velho? E por que o redondo ali ficou verde também? O redondo ficou verde? Clica, é? Não, aqui é o reservatório de fluido, né, cara? Que fluidos são esses? É, cara. Vai... Olha em tudo aí do carro, velho. Certeza, né, galera? Vou ter que tirar do outro lado, né? Certeza, né? Então vamos lá, cara. Eu tenho que tirar as pecinhas em cima primeiro, velho. Caraca, isso vai dar um trabalho, mas vamos lá, né? Bora que te bora. Não tem problema não, né? Não tem problema não. Vamos tirar aqui as pecinhas. Olha quanto parafuso vai no motor, cara. Meu Deus, eu tô perdido ainda na primeira vela lá, bobina e vela. Imagina esse resto aí. Brau pra nós. Vamos lá, vamos tirar tudo aqui. O Dogner vai ser regional extra, extra. O Dogner desmonta carro e não sabe remontar. Não, cara. A gente vai devolver um carro topzera pro dono. Vocês vão ver, velho. Confia, confia, hein? Ok. Não sei não, hein? Vai dar bom, vai dar bom, hein? Fechou. Aqui foi, né? Tira esse lado aqui. Beleza, né? Foi tudo. Esse outro lado aqui. Deixa eu ver, cara. Tá certo isso aqui, hein? Deixa eu ver, velho. Será que é por baixo que eu tenho que tirar, velho? Não, árvore de cama e por aqui. Tirei todos os parafusos. Deixa eu dar uma conferida aqui desse lado. Tirei que tirar essa colchota verde, hein? Não, essa aqui não. Não vou mexer na bateria, não. Mexer não. Aqui embaixo, cara. Será que eu não precisava ter tirado, velho? Eu não precisava ter tirado em cima, cara. Não precisava não, velho. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. A gente tira aqui as bombas de... Não, é a polia do vibraquinho. Meu Deus. Não precisava ter tirado em cima, não, velho. Mas a gente monta de novo, não tem problema, não. Vamos tirar a tampa aqui. A tampa é a distribuição pra poder mexer na correia, né? É tanto pino que, meu Deus, certeza que a gente vai devolver esse carro com pino a menos. Não, cara. Vai dar bom. Confia, confia, hein? O homem vai sair, o carro vai, tipo... Essa correia aqui a gente vai ter que comprar, cara. Beleza, tem mais uma... A correia aqui, a tampa da correia, pra poder destravar ela. Agora sim, a correia já foi, hein? Correia de acessórios A. Agora a gente vai procurar essa correia. Deixa eu voltar lá. Onde é que tá a correia aqui, ó? 35, baratinha, hein? Compramos? Claro. Aqui, agora foi, né? Pensei que tava me perguntando a de compra. Claro, né, maluco? Agora a gente tocou fora. O homem pediu, cara. O homem pediu, vai deixar sem correia. Beleza, hein? Foi... Aqui era isso, né, galera? Acho que era isso aí, né? Vou botar a tampa de volta. Caraca, não precisava ter tirado a tampa do motor, hein? Ah, tá bom, velho, tá bom. A gente vai aprendendo aos poucos aqui, né, cara? O jogo é legal com isso, cara. Pode desmontar o carro inteiro. Só tem que saber montar depois, né, velho? Esse que é o desafio, né? Aqui tinha uma correia e ainda vai uma rodinha, né? É o rolo de tensionamento, né? Fechou? Aqui foi tudo, né, velho? Pode ser que sim, pode ser que não, mas certa quem sabe. Não, cara, foi tudo? Deixa eu ver, deixa eu dar um confere aqui. Parece que sim. Tá aqui, o sistema tá todo completo, né? Foi, né? Interessante que faltava uma rodinha embaixo, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não, né? Eu tenho a empresa que tá faltando um pedaço, porém... Acho que estão faltando os freios, mas, né? Não, o freio a gente trocou, cara. O freio a gente trocou, né? Às vezes acontece. Tá, beleza. Vamos pra nossa checklist aqui. O que a gente trocou? A corrente de acessórios. Todos os discos e pastilhas, tá tudo trocado. As velas também, né? Já foi tudo trocado aqui. Beleza, né? Então é só as bobinas ali e já fecha o carro. Olha, nunca duvidei. Olha, quem duvidou... Quem duvidou, né, cara? Se quebrou aí, né? É. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Vou botar de volta aqui, que a gente não precisava ter mexido nisso. Ó, a gente aparafusa aqui. Tudo de novo, ó. Isso aqui é caso a gente precisasse fazer um reparo mais interno no motor, né? Não foi o caso, né? Ali era só mexer na correia mesmo. É, mas é que isso é um ótimo mecânico. Então tu tá conferindo se precisa... É, pra ver se o cliente não deixou passar, né? É óbvio. Vamos lá. Fechou. E que cliente é esse que chega dizendo eu quero trocar a vela de ignição, a bobina? Eu acho que esse cliente chegou ali, aí o chefe da mecânica ali... Fez um checklist com ele. É, fez um checklist e aí viu o que era que precisava, né? A correia aqui, né? Pra gente não esquecer. Botou o pau dentro? Botamo, botamo. Tá tudo lá já, né, galera? Tá tudo lá, cês viram, né? É que tinha um cano. Tinha, era o wait, cara. Como é estranha a frase. Fechou aqui? Fechou, né? Só botar a tampa e as bobinas, né? Olha aí, olha aí, olha aí, que orgulho. Olha isso, cara. Vamos ver. Vamos tentar de outra cor o carro. Vamos fazer um choque nele. Não, cara. Fazer um... Uau! Jamais, ó. Vamos ver. Era isso, né? Da checklist principal era isso aí, né? Completamos, beleza. Nossa, que orgulhinho, hein? Só tem algumas tarefas adicionais, né? Reabastecer o fluido do para-brisa. Reabastece o fluido, Lolo. Tá. Trocar o fluido de direção hidráulica. Tem que drenar o velho e reabastecer com o novo. E trocar o fluido dos trabões. Beleza. Essas últimas três tarefas bem de boa, né? Da gente fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. O do reservatório, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos só subir o carro um pouquinho mais. Quero trocar tudo aqui já, velho. Pra fazer o serviço completo, né? Vamos colocar o dreno lá no elevador. Cadê? Já ficou aqui embaixo, ó. E já vamos drenar, né? Tudo que for o fluido antigo do carro. Pra não misturar com o novo, cara. Pra não misturar com o novo, né? Certíssimo, né? É isso, né? Vamos botar ele lá de volta pro lugar. E aqui a gente baixa, né? E aí tu guarda aquele fluido velho pra jogar no carro. Não, pra ninguém. Não, não é assim que a gente faz. Saque! Pra que serve isso? Não, é não. Deixa eu só dar um confere aqui. Ó, galera, esse é irmão desse. Não, é não. Fluido do para-brisa, cara. O lavador de para-brisa tá aqui. Beleza, né? Ah, isso aí eu já botei. Água dentro do... Água, né? Um negocinho... Não é o fluido especial. Normalmente a gente coloca água, mas esse aqui é top, né, velho? Vamos lá. Deixar bem cheio, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Calma! Tá bom. Fechou? Esse aqui foi, né, velho? Foi. Tá. Vamos na checklist aqui. Fluido do para-brisa. Trocar o fluido de direção hidráulica, né? Fica mais pra cá, né? Esse é o do freio que a gente vai ter que trocar, é o reservatório de direção hidráulica, né? Na real, cara, vamos tirar esse aqui. Ele vai dar um custo aqui porque a gente tirou ele. E já montar ela de novo. Eu vou botar o mesmo, cara. Eu só tirei o fluido antigo mesmo, né? Sim, sim. Espera. Calma! Para de ser louco, gente. Pode ser louco. Pode ser doido, seu jogo. Para de ser doido. Me deixa fazer o negócio certo. Aí, ó. Olha só, cara. Fica ali do lado, ó. Tá subindo ali. O que é isso aí? É o fluido aqui da direção hidráulica. Beleza, fechou. Tá bom, né, velho? E aí, faltou o último. É o dos freios, não é? Era dos freios que ele pediu, né? Dos travões, dos freios, né? Beleza. Mesma coisa aqui. Ok. Essa conta vai sair carinho? Vai, mas a gente vai cobrar caro também. A gente cobra o justo, né? É. Porque é o valor justo, né? Não, a gente cobra um pouquinho mais que justo, né? É. No final de contas, ninguém trabalha de graça, né? Olha isso, cara. Que boa, né? Sorvete de creme. É mais ou menos isso, cara. Mano, não tomem o fluido dos freios, jamais, hein, galera? Jamais, hein? Você não vai ficar louco que nem o Batman. Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Tá. Foi tudo aqui das tarefas adicionais agora. Foi tudo, hein, cara? Nossa. Tá, vamos fazer o seguinte, então, velho. Vamos terminar de baixar o carro. E pôr o capô, né? Pelo amor de Deus. E colocar o capô, né? Beleza. Eu acho que foram todas as peças, né, galera? Vamos conferir se foi tudo? Claro que foi. Mas não ficou tudo muito verdinho, certeza. Ficou? Ficou. Faltou nada? Não. Não olha no motor, cara. Pera que a gente não botou... Mas é sempre bom olhar de novo, né? Você é um maluco? A gente treinou e não botou de volta o óleo no motor, cara. Tu, né? A Gabi, cara. Fica desatento. Ah, fica desatento. É o óleo no motor, cara. É importante, né? Vamos tardar, ó. O cara ia andar um quilômetro e o motor ia afundir já, velho. Ah, é a culpa dele. É outro problema. Porque sempre assim, né? Tu leva pro negócio e vai bugar. Ah, não. É que agora é outro problema. É, foi outra questão. Agora surgiu outro problema. Super aqueceu. Vamos botar agora assim o capô. Lindo demais. E agora vamos ver se dá pra finalizar. Finalizamos ganhando... Ganhamos 1.600, né? Quanto a gente gostou? Ah, e deixa quieto, né, cara? Deixa quieto, né? Mas a gente ganhou 850 e... Tá bom, né, cara? Pro primeiro serviço. Tá legal, né? Gostou 200 e pouco, então. É. Top, né? Matemática, hein? Tá. Kate, né, cara? Galera, é isso aí, né? Já fizemos o nosso primeiro. Ah, eu gostei desse jogo, achei bem divertido. Claro que assim, depois do Lolo localizar tudo, eu ia demorar 1 hora pra entender o que um Jack é a pastilha de frente, o Jack é o primitivo, blá, 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 blá. Pra até saber onde é que ficam as coisas, mas... Olha, esse é o tipo de jogo. Eu tô, né? Pra quem quer relaxar, pra quem quiser se divertir nessa pegada, assim, de... Deixa eu mergulhar num mundo específico aqui de mecânicos. A gente já fez vídeo pro canal de simulador também de mercadinho. Mercadinho, cara. E o Dog Nerd tá expandindo. A gente já tem mercadinho, agora a gente já tem uma oficina auto... Automotiva aqui, velho. Olha isso, que lindo. Automobilística automotiva. E assim vai, mais pra frente. A gente vai expandir ainda mais esse negócio. Fazer o negócio crescer. É enorme. Galera, se vocês quiserem mais vídeos aqui da nossa oficina mecânica, comentem aí pra gente saber, né? Vamos ficando por aí, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like. Lembra de deixar o like, que ajuda demais aí o canal. Nos ajuda muito, gente. E até a próxima! Uuuu, uuuu, uuuu!